Fala pessoal da Freedom Brasil, o Snize aqui com mais um Freedom Connection pra vocês, nosso programa semanal que divulga os parceiros e dá dicas importantes pra todos vocês, não só os parceiros que são selecionados, como também você aí parceiro que tá assistindo, por acaso não foi selecionado, mas a dica pode servir pra você também. E lembrando, pra participar é muito simples, tem um link na descrição chamado Freedom Connection, tá? Você preenche, se você não aparecer semana que vem, você preenche de novo, e por aí vai, porque eu sorteio, é assim que funciona, beleza? Outra dica muito importante, e tá escrito isso no formulário do Freedom Connection, o canal pra poder ser sorteado tem que estar ativo, ou seja, tem que ter no mínimo um vídeo por semana. Às vezes algum canal acaba não sendo sorteado, porque o último vídeo dele tem um mês, dois meses, então é complicado pra sortear no sistema, tá? Então se você tá nessa situação, se você tem um vídeo que você botou lá no seu canal tem um mês, dois meses e mandou pro Connection e não apareceu, pode ser esse o motivo de você não ter aparecido. Então faz um vídeo, manda de novo, vai que tu aparece semana que vem. Começando o Freedom Connection então com um canal que traz gameplays, ele trouxe gameplays já de GTA, trouxe gameplays de Bully também, e agora recentemente trouxe uns vídeos tipo Tente Não Rir, Tente Não Cantar a Música, conheça um canal e o trabalho do Doritão. Primeira dica que eu vou te dar Doritão é a thumb do seu vídeo, tá? As miniaturas, né? Porque em português tratam miniaturas, a tradução lá no YouTube, mas um nome que todo mundo conhece é Thumbnail. Por que eu bato tanto na tecla do Thumbnail, galera? Porque Thumbnail é a primeira coisa que alguém vai ver quando encontrar um vídeo seu. Imagina que a pessoa tá lá viajando no YouTube e por acaso caiu no teu canal. A primeira coisa que ela vai olhar não é o título, é a Thumb, logo seguindo o título, entendeu? Então a Thumbnail tem que ter um padrão, tem que chamar atenção, tem que ter uma coisa bem feita. Muitas pessoas nem colocam Thumbnail, e aí o vídeo já não fica chamativo, já não tem Thumbnail, entendeu? Então presta atenção nisso, Doritão. Começa a fazer um estilo de Thumbnail, alguns vídeos teus tem uma Thumbnail, outros nem tanto. Faz um estilo único, entendeu? Segue esse padrão em todas as suas Thumbnail, faz aquele trabalho retroativo, coloca nos vídeos antigos também, que assim você começa a criar uma identidade pro seu canal, a galera quando vê aquela Thumbnail vai saber que é do seu canal. Outra dica importante nos vídeos que você tem facecam, que foi o caso dos seus recentes Tente Não Rir e Tente Não Encantar, que você tá vendo um vídeo, né, e tá reagindo, aparece sua facecam e tudo mais, reparamos que em alguns momentos, boa parte até dos momentos, a sua voz não tá sincronizada com o seu rosto, e isso é um problema, entendeu? Às vezes vem um som na sua voz e eu olho pra sua cara e você não falou naquele momento ali, tá sem sincronismo, entendeu? Corrige isso na edição, vê qual pode ser o problema, entendeu? Tenta acertar na edição isso pra não ficar com esse resultado no final. E aproveitando isso, é uma dica importante também pra todo mundo que faz esse tipo de conteúdo, que é você assistindo alguma outra coisa de outra pessoa, ou uma abertura de anime, entendeu? Ou vídeos engraçados na internet, coisa parecida, cuidado com esse tipo de conteúdo, porque às vezes isso acontece muito, inclusive, com canais gigantes. Vocês podem tomar claim nos seus vídeos, podem tomar strike, porque vocês estão exibindo um conteúdo que não é de vocês, entendeu? Então isso pode gerar uma dor de cabeça desnecessária. Tenta evitar esse tipo de vídeo, tá? Porque eu já vi, tá? Canais gigantes que tiveram esse tipo de problema e a gente não pode fazer muita coisa, porque quem reclamou foi o dono original do vídeo. E aí, o que a gente vai fazer? Nada. Continuando o Conexion dessa semana, vamos conhecer agora um canal que traz gameplays de smartphone, no caso. Ele não fica jogando o smartphone, ele joga no smartphone, vocês entenderam, né? E ele, recentemente, trazendo os vídeos do Minecraft Pocket Edition, que é o Minecraft pra mobile. Conheça o canal The Gamer Player. Fala aí, Gamer Player! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo desse belo canal. Como é que você tá? Tudo bem por aí? Aqui que você fala, é o The Gamer Player, e hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui 10 novidades que talvez você não saiba sobre o mundo do Minecraft. Pode ser Minecraft de Android, pode ser Minecraft de iPhone, pode ser de Xbox, de Windows 10, de PC, enfim. É do mundo do Minecraft em geral. Vão ser novidades bem interessantes. Se vocês quiserem que tenha continuidade dessa série, vai depender da quantidade de likes que tiver nesse vídeo, beleza? Acho bem interessante essa ideia dos canais que conseguem trazer gameplays de smartphone. Lógico, você tem que ter um smartphone que consiga rodar os jogos de maneira satisfatória e consiga gravar ao mesmo tempo, né? Todo smartphone consegue fazer isso. Por exemplo, eu não sei nem onde tá o meu, tá na minha perna aqui. Por exemplo, o meu, que é um celular mais antigo, um smartphone mais antigo, eu não conseguiria fazer esse tipo de coisa, mas os canais que têm um smartphone melhor e conseguem fazer, o resultado fica bacana, até porque, gente, todo mundo tem um smartphone. Então, gente, é um mercado, Jogos Mobile é um mercado que tá crescendo, entendeu? Todo mundo tem um smartphone, tá indo pro trabalho, tá indo pra escola, tá indo no trem, sei lá o quê, o cara tá jogando, entendeu? Então, canais que trazem esse tipo de conteúdo, isso é tão em alta no YouTube hoje em dia. O canal The Gamer Play, galera, já é um bom exemplo aí que vocês podem ver de um canal que tá bonito, tá arrumado, entendeu? Ele monta bem as thumbs dele, entendeu? Ele coloca bem destacadas as imagens que tem que colocar em destaque. Quando usa texto, usa um texto com uma fonte bem legível. Lembrando que, como é um canal dedicado a vídeos de smartphone, possivelmente, a maior parte da galera que assiste o conteúdo dele tá assistindo do smartphone. Então, se você tem uma thumb com... Você pensa em botar um texto e bota uma letra bem grande assim mesmo, é bom pra ver se eu tô olhando do celular, entendeu? Então, tá mandando bem isso. A arte do canal também tá bacana, tem uma identidade visual. Agora, como uma dica vai o seguinte, no seu vídeo recente, aquele lá que tem o título 10 coisas que você não sabia sobre Minecraft, você fala quais são as coisas que as pessoas não sabiam sobre Minecraft, só que, eu reparei um probleminha. Enquanto você fala, você vai mostrando uma gameplay do jogo, mas você não mostra exatamente o que você tá falando, entendeu? É uma gameplay do Minecraft, mas você fala, por exemplo, de uma pedra tal, você não tá mostrando aquela pedra. Você fala de um momento X, você não tá mostrando aquele momento, entendeu? A gameplay foi a mesma durante o teu roteiro. E isso pode ser um probleminha, porque, gente, ó, audiovisual, entendeu? Voz e vídeo. Então, tenta, quando você for fazer um vídeo parecido com esse, quando você for falar uma curiosidade, mostra a curiosidade também, entendeu? Pra chamar mais a atenção da galera, porque a galera vai estar ouvindo e vendo ao mesmo tempo exatamente o que você tá falando. Isso prende a atenção de quem tá assistindo. E terminando o Conexion dessa semana, vamos aqui ver um canal de vlogs, que por acaso já apareceu no Conexion tem muito tempo. Foi o Conexion, acho que o número 76, é o RCD Borges. Vamos lá! Fala, galera de Buenas, tudo beleza aí com vocês? E o vídeo de hoje, né, é esse joguinho aí que tá tirando muita gente do sério, inclusive eu, né? Eu acho que esse joguinho aí estourou, por causa que Neymar apareceu jogando ele lá, né? E daí eu comecei a ver muitos prints nas histórias do Instagram, das pessoas lá ganhando, né, de uma outra, não sei o que, chamando de fraco, não sei o que, e aquela coisa, né? E esse joguinho se chama Ludo, que eu denominei de jogo ladrão. Borges, olha só, tem um problema. No Conexion 76, eu lembro que nós demos uma dica pra você, que o seu vídeo de destaque lá do teu canal, que tá como trailer, era um vídeo seu antigo, bem antigo, e a gente falou pra você, por exemplo, tentar atualizar, né? Não precisa necessariamente fazer um trailer específico pra colocar ali, apesar de ser essa função daquela parte do teu canal onde você bota um trailer, né? Mas muita gente faz o seguinte, pega um vídeo mais recente e coloca lá como destaque, entendeu? E você ainda tá com aquele vídeo antigo, o vídeo tem quase dois anos, é de 2015. Então pega um vídeo seu mais recente, coloca lá, porque muita coisa muda nesse tempo todo, né? A sua qualidade melhorou, até a sua apresentação melhorou. Então, como ele é o vídeo de destaque pra quem chega no seu canal, ver primeiro aquele vídeo, coloca uma coisa mais recente, entendeu? Pra ver como é que você tá hoje em dia, a sua desenvoltura nos tempos de hoje. De resto, não tem muito o que falar sobre o seu canal não, porque tá muito bom realmente. Você tem uma qualidade satisfatória de áudio, de vídeo também, a tua iluminação não é profissional, mas tá boa, entendeu? Você consegue iluminar bem o seu rosto e tudo mais, o ambiente ajuda, o ambiente limpo também, limpo que eu digo assim, né? Sem muita poluição visual, entendeu? Então isso ajuda bastante. Agora, se você quer uma dica, é tentar aumentar a periodicidade de vídeos, tá? Um vídeo por semana não tá ruim, entendeu? Mas como o YouTube, ele entrega melhor o vídeo pras outras pessoas, o canal, né? Pras outras pessoas, se você tem mais conteúdo, tenta fazer uns dois por semana, quem sabe? Vai que você consegue, né? Faz uma experiência, e assim o teu canal começa a ser entregue mais pelo sistema de busca do YouTube. E esse foi o Freedom Connection dessa semana, galera. Lembrando, quem quiser participar, preencha o link na descrição pra participar, tentar participar da semana que vem, tá? É só preencher o link, tem que ter no mínimo um vídeo por semana no canal pra participar, beleza? E tem que ser parceiro da Network. Passe no canal dos selecionados dessa semana, e eu volto semana que vem com mais um Freedom Connection. Até mais, galera. Tchau! Tchau!